Passo, então, a palavra para a última exposição dessa presente sessão, o professor Luiz Eduardo Schwery, título da palestra do tema de exposição Tributação do Comércio Exterior, professor Schwery, conhecido de todos nós, livre docente da USP, titular da USP, professor do Mackenzie e da FGV. Obrigada, professor. Obrigado, Cristine. Eduardo, Felipe, Minatel, Minatel, já conhecido, a gente já tem tantos tempos da TV Junta, Minatel, é um conselho, a Cristina, é uma vez dele, Felipe, Eduardo, que bom ver a gente jovem expondo tão bem. Não que eu concorde, mas é muito bom ver a exposição. Pois é, eu fiquei com um tema curioso, porque nós estamos falando de tributação do Comércio Exterior, dentro do Congresso que fala de segurança na ordem tributária, no painel segurança na ordem tributária nacional e internacional, dentro do Congresso que o tema é justiça e segurança do Estado de Direito. Eu quero falar, então, de Comércio Exterior, eu quero falar de segurança, eu quero falar de Estado de Direito. Tudo isso para a gente tentar trabalhar um pouquinho com alguma instituição, um tema que me é agradável muito, objeto até de um livro que eu comentei recentemente, que são as normas tributárias e indutoras. Eu quero refletir com vocês este sobre o princípio da segurança jurídica, sobre o princípio de expressão utilizada e explicada pelo professor Paulo de Barros Parvalho, um princípio mais de outros princípios. Esse sobre o princípio, enquanto tal, na esfera tributária, nós sabemos o que ele faz. Nós sabemos que ele traz a legalidade, que ele traz a anterioridade, que ele traz a retroatividade, todos eles como reflexos do sobre-princípio da segurança jurídica. Só que este sobre-princípio da segurança jurídica, se sobre-princípio é, significa que ele não é um princípio só da ordem tributária, significa que ele vale em todo o sistema. Este sobre-princípio da segurança jurídica também vale na ordem econômica. E aqui eu gostaria de trabalhar com vocês esta relação deste mesmo sobre-princípio da segurança jurídica, que se irradia, notem, na esfera tributária com legalidade, anterioridade, segurança e retroatividade. Eu diria segurança nos meios, eu sei como vai funcionar a coisa. Uma ordem econômica, onde a segurança jurídica aparece não nos meios, mas sim nos fins. O que eu sei é aonde eu quero chegar. O que o capítulo da ordem econômica da Constituição nos diz é quais são os objetivos da ordem econômica. Aonde vamos? Leia o artigo 170, enxerga os princípios da ordem econômica, compreenda o que vai acontecer com o Brasil. Como nós devemos regular o que um constituinte, esse que ficou inconformado, que encontrou uma situação econômica que não era a que ele queria, que resolveu intervir na economia para atingir certos fins. A segurança é nos fins, mas para atingir aqueles fins, que são constantes, os meios são variáveis. Ou seja, a segurança jurídica na esfera tributária é de meios. A segurança jurídica na esfera da ordem econômica é de finalidade. E quando eu mexo com a tributação e no comércio exterior, eu tenho que trabalhar com esse paradoxo. Porque eu vou ter uma legislação tributária, pelo meio da qual eu vou buscar atingir objetivos da ordem econômica. Onde eu vou ter que trabalhar, de um lado, uma exigência de segurança de meios, ordem tributária. Do outro lado, uma segurança exigindo a constância dos fins, que por sua vez exige a flexibilidade dos meios. É o campo próprio para aquilo que eu estou chamando as normas tributárias indutoras. Vamos entender como se relacionam essas duas ordens, a ordem econômica e a ordem tributária. Especificamente, vamos tentar entrar também no campo do direito tributário, do comércio exterior. Primeiro, vamos enxergar como funciona essa segurança jurídica na ordem econômica. Permita-me, eu vou para a ordem econômica, porque na ordem tributária supõe-se que nós já conheçamos. Não vou eu aqui falar de legalidade, anterioridade, etc. de cara. Mas na ordem econômica, nós não estamos muito acostumados a trabalhar com ela. Então, eu quero lembrar que, quando eu falo em termos de ordem econômica, intervenção do Estado sobre o domínio econômico, intervenção do Estado que pode se dar, na verdade, diretamente, o Estado intervindo no domínio econômico, ou inter-estado regulando a ordem econômica. Regulando a ordem econômica, dirigindo, ou seja, impondo normas, impondo, por exemplo, a SUNAB controlando o preço. Isso é norma diretiva, eu não posso ir além daquilo. E tem um monte de normas da ordem econômica diretivas. Mas eu tenho um outro tipo de intervenção sobre o domínio econômico, que me interessa nesse momento, que é quando o legislador, no lugar de determinar alguma coisa, ele induz um comportamento. Ele convida a uma decisão. Ele diz, olha, você vai ter um ônus maior se você optar pelo caminho que não é o que eu quero. Então, talvez valha a pena você escolher outro caminho. A técnica desta intervenção sobre o domínio econômico, por meio da indução, joga com um fator chamado mercado. Joga com a ideia de que não cabe dizer é proibido ou é permitido. Porque, na verdade, não é nem proibido nem permitido. Ou seja, alguns podem, mas todos juntos não podem. Um exemplo do direito ambiental. Então, só pegar um direito ambiental. Imagine uma floresta e imagine um carro rodando na floresta. Eu acho que não vai ferir, fora o mais ortodoxo dos ambientalistas, vamos dizer que um automóvel em uma floresta não vai incomodar aquela floresta. Floresta, ponha dois. Talvez ainda dê. Três. Chega um certo limite que já não dá mais. Todo mundo, imagine agora, uma cidade de São Paulo na floresta, acabou a floresta. Ou seja, é necessário impor um limite no sentido de que alguns podem até praticar aquele ato, que não é um ato ilícito, não é caso de ilícito, mas todos juntos não podem. Porque todos juntos eu vou ter, aí sim vai estar ferido o objetivo que eu tenho. Então, eu preciso achar um mecanismo para escolher quem vai e quem não vai. Este mecanismo, no caso da intervenção por indução, se chama mercado. Quem pagar vai. Quem paga mais vai. Quem assume aquele ônus vai, mas nem todos vão. E notem como aqui aparece a norma tributária como um veículo ótimo. Um veículo interessante para essa intervenção sobre domínio econômico, porque na medida que eu crio uma tributação mais gravosa, eu vou dizer, olha, você não está proibido de incorrer nesse ato. No entanto, você vai ter um ônus por conta disso. Você vai pagar um tributo que outros não pagaram. Com isso, você foi escolhido, você está escolhido através do mercado. O mercado, pressupõe-se o mercado para essa intervenção sobre o domínio econômico. E com isso vão se atingindo aqueles objetivos da ordem econômica. Aqueles objetivos que, se vocês pegarem o artigo 170 da Constituição, o fim da ordem econômica, assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Essa justiça social que aparece no artigo 193 da Constituição também. Mas não vamos lá. Vamos olhar lá no começo da Constituição. Já enxergaremos objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, incisos 1 e 3. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicada a pobreza e a marginalização. Reduzidas as desigualdades sociais e regionais. Tudo a partir do princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana. Vejam, a segurança jurídica é para atingir esta finalidade. O constituinte decidiu que era isso, esse Estado que ele sabia que não existia. 88, quando se criou a Constituição, não era isso que existia, mas esse é o fim a ser procurado pela Constituição. E é necessário que se confira ao governo, ao Estado, se confiram os meios próprios para essa intervenção. Então, é típico da regulação na ordem econômica a flexibilidade. Ou seja, a legalidade em matéria de ordem econômica não é a mesma legalidade em matéria da ordem tributária. A legalidade na ordem tributária, eu vou dar poderes, competências e dizer qual é a finalidade. Mas dentro daquela finalidade, claro que o Poder Executivo vai sim agir, intervir de um modo ou de outro. O legislador não vai ficar se dizendo como você vai agir. Você tem aquele fim, a segurança está no fim, dou-lhe os meios, dou-lhe as competências, mas dentro daquelas competências você vai agir. É a legalidade do artigo 5º da Constituição. Então, quem é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Note, em virtude de lei significa uma lei tem que ter previsto que isso haveria competência, etc. Mas não é a própria lei que faz intervenção necessariamente. Este é o caminho da legalidade do artigo 5º. Muita gente diz, tenho certeza que você já disse também, que a legalidade da ordem tributária, o artigo 150, é redundante em relação ao artigo 5º. Não é minha opinião. Não há redundância porque o artigo 5º fala em virtude de lei, significa que eu devo buscar na lei, em último caso, a última rácio para aquele ato. Mas não é o legislador que prevê aquele ato. Em matéria tributária eu tenho uma outra legalidade. O tributo está previsto na própria lei. Não é em virtude de lei, mas é na lei. Então, por favor, nunca mais repita, pelo menos sem pensar mesmo sobre isso, que o artigo 150 é uma redundância do artigo 5º. O artigo 150 vai além do artigo 5º, impondo uma segurança jurídica do meio. Ou seja, o próprio legislador é que vai determinar qual é o tributo devido. Não é a mesma legalidade. Na verdade, são dois poderes distintos. Outros, uma coisa é o que se chama o voar financier, o poder financeiro, e outro seria o voar legislativo, que nós vamos chamar o poder de regular. Poder de tributar, poder de regular, são poderes diferentes, competências diferentes, que surgiram historicamente em momentos diversos. Devo dizer que o poder de tributar, a limitação ao poder de tributar, é muito mais antiga do que a limitação do poder de regular. Ou seja, quando o príncipe, mesmo o estado absoluto que o príncipe podia tudo, e regulava as relações interparticulares, em matéria tributária, dependendo do consentimento. São poderes diferentes, com origens diferentes, tratados diferentemente pela Constituição. O voar legislativo, competência no artigo 21 da Constituição. O voar financier, 150 da Constituição, e 100 índices, quando eu vou ter competências tributárias. Tem origens diversas. Tentando manter os meus 15 minutos, vocês imaginem como é que está isso. Chama a atenção, então, da necessidade de nós conciliarmos o povoar financier, esse poder do 150, essa legalidade estrita, com a legalidade em matéria de direito econômico que exige a flexibilidade. Quais são os instrumentos que nós encontramos para essa flexibilização? De um lado, e isso vale em geral para a matéria tributária, de um lado, é eu ter que admitir e reconhecer algo que é segredo de polichinelo, que a lei tributária contempla cláusulas gerais, contempla conceitos indeterminados. Lamento aqueles que pensam o contrário, mas, por favor, quem pensa o contrário, que me diga o que é uma despesa operacional. A despesa necessária é a atividade da empresa, e a manutenção da respectiva fonte produtora. Se isso não é cláusula geral, eu não sei o que é uma cláusula geral. Então, é uma questão de conceituação. Isso é cláusula geral. E conceitos indeterminados têm um monte na legislação tributária. Esse é o nosso sistema. E é desse modo, por meio dessas cláusulas gerais e conceitos indeterminados, que eu consigo uma primeira forma de conciliação entre aquela necessidade do povoar legislativo de flexibilização e do povoar financier exigindo a legalidade. Prevejo na lei sim o tributo, mas eu dou aquelas flexibilizações, eu dou aquelas válvulas de escape através dos conceitos indeterminados. Uma técnica geral. Uma outra técnica, e agora vou caindo no nosso tema específico, que é o comércio exterior, uma outra técnica, é a flexibilização da própria legalidade tributária. Onde eu encontro, sabemos todos, para os tributos do comércio exterior, desculpe-me, eu sou obrigado a dizer, para os impostos do comércio exterior, por que eu estou dizendo os impostos, e chamo a atenção que para os impostos e não para qualquer tributo do comércio exterior, porque, lamentavelmente, a lei 10.865, de 2004, parágrafos 10, 11, 12 e 13, previu também, do ponto de vista inconstitucional, que para o PIS e COFINS poderia o Executivo fixar as suas alíquotas. Não é o que o constituinte disse. O constituinte permitiu que os impostos do comércio exterior, imposto de importação e imposto de exportação, para eles pode o Executivo sim fixar as suas alíquotas. Não existe previsão constitucional para que decreto venha a regular, a dispor sobre as alíquotas, reduzir a zero a alíquota de PIS e COFINS, como diz a lei 10.865, de 2004. Para mim, uma clara inconstitucionalidade, que vai ferir as nossas liberdades, mas isso seria um outro tema. Então, para os impostos do comércio exterior, o nosso constituinte incluiu, então, expressamente, esta possibilidade, esta flexibilização com relação à legalidade, com relação à anterioridade também. Sabemos disso, não vou ficar repisando isso, e quando nós vamos enxergar que aqueles paradigmas da segurança jurídica, aquilo que eu começava dizendo, segurança jurídica na ordem tributária, se revela pela legalidade e pela anterioridade, quando eu vejo em matéria do comércio exterior, o constituinte reconhece que, daquele conflito, daquele confronto entre segurança jurídica na finalidade, segurança jurídica nos meios, o legislador poderá, sim, autorizar que o Poder Executivo fixe as alíquotas e que altere a qualquer tempo. Mas chamo a atenção, rapidamente, para dizer que somente haverá flexibilização se houver, por meio dela, por meio dessa flexibilização, houver uma intervenção sobre o domínio econômico. Do meu ponto de vista, e poderia expor isso com mais detalhes, não fosse o fato que eu tenho agora um minuto. Exporia com detalhe para dizer para vocês que, três minutos, os dois, nós combinamos isso. Ela deu dois a mais para ele, e eu controlei. Hidonomia. Para dizer para vocês, então, que, se eu tiver um aumento do imposto de importação, sem que haja intervenção sobre o domínio econômico, sem que eu identifique ali uma norma tributária indutora, do meu ponto de vista, esse aumento somente poderá acontecer obedecido à legalidade e à anterioridade. Porque o instrumento que foi dado pelo constituinte, o constituinte não é um brincalhão, ele não falou, ah, vale a anterioridade para todo mundo, menos o imposto de importação, que você pode fazer o que quiser. Você, executivo, seja um arbitrário, brinque com o contribuinte. Não é isso. É, vale a legalidade para todo mundo, em qualquer caso, e a anterioridade também. Agora, se for para fazer uma intervenção necessária, imediata, urgente, sobre o comércio exterior, aí você está liberado da anterioridade. Ou seja, deve haver uma razão, uma fundamentação na ordem econômica, buscando, na finalização, na finalidade do próprio comércio exterior, para que eu possa ter, aplicar esta exceção do princípio da anterioridade, sob pena de eu chamar o constituinte de um brincalhão. Outro princípio que aparece sobre segurança jurídica, irretroatividade da lei tributária. E, novamente, eu tenho aqui um convite para pensarmos como fica essa garantia da irretroatividade, que, do ponto de vista somente da irretroatividade, liga-se ao fato gerador. A lei tributária não pode fingir fato anterior à sua própria incidência. Notem, é o que se chama irretroatividade própria, irretroatividade no sentido próprio, e isso o constituinte claramente previu. Eu pergunto, esta irretroatividade com relação ao fato gerador esgota a ideia de segurança jurídica? Do ponto de vista tributário, talvez sim. Mas, do ponto de vista da ordem econômica, não. Dou-lhes um caso para que pensemos sobre isso, para enxergarmos como a segurança jurídica vai além. Um caso que conhecemos. Automóveis importados, a partir de uma política governamental declarada e publicada de reduções constantes do imposto de importação, o meu automóvel está chegando quando o imposto de importação sobe para 70%. A lei é retroativa? Do ponto de vista tributário, não. O fato gerador não havia acontecido. Retroatividade própria não houve. Agora, a lei respeitou o princípio da segurança jurídica no sentido da ordem econômica? Vamos lembrar o que eu acabava de dizer. Para que eu possa ter uma incidência imediata da lei, sem respeitar sequer a anterioridade, é necessário que eu tenha uma intervenção sobre o domínio econômico. É necessário que eu tenha uma norma tributária indutora que é imediata, é necessário, eu preciso intervir agora sobre o domínio econômico. Intervir significa influir no comportamento do contribuinte. Se eu tenho um contribuinte que já importou automóvel, que o automóvel está chegando e ele é surpreendido com o aumento da carga tributária, eu pergunto qual a influência que ele vai ter no comportamento dele, fora, obviamente, a raiva do governo. Ele pode deixar de importar? Ou seja, será que esse aumento do imposto de importação teve um efeito indutor sobre o seu comportamento? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, esta lei foi retroativa? Sim. Porque se era uma norma tributária indutora, deveria atingir o comportamento do contribuinte ex ante, e não posterior. Está aqui a segurança jurídica, mais uma vez, aplicada. Meus amigos, em 15 minutos, e foram 15, era o máximo que eu podia, até porque eu não quero poupá-los da alegria de ouvir o professor Torquato. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.